Isso aqui é uma obra de águia da natureza de Deus, foi... Ai, Jesus amado! O que que tu já quebrou ali, hein, filho de rapariga? Eu? Cheguei agora! Não, eu não! Amor, o que porra aconteceu? Eu tô bem, eu tô bem! Ai, meu Deus! Ah, ipa! O primapau é limpa! Ah, é isso aí, irmão! Ih, tá amado com meu iPhone 6? Nem me faz inveja, né, eu ia comprar um igualzinho. Ih, meu iPhone 6? Tinha, tinha um, tinha um, não, tinha era dois, irmão! Deixa de ser mentiroso, irmão! Por isso que eu sou doido é doidinho. Mentiroso não, irmão! Caralho! Alô! Não, tô bem, tô bem pertinho aqui, tô na esquina. Tô bem pertinho, tô chegando! Entra aí, irmão, entra aí! Mas é uma massa do que tu... Ih, meu iPhone, ó! Não, mas que me deu só uma massa, ó! É, disse pra tu, não tem dois desses? Ih, tu quer... É, tem um negócio pra tu comer, pode comer? Não, não, machucou, vou usar a comida em casa, porque eu tô cheio, tá, viu? Ah, então tá de boa! Falou! E aí, mano, tá o cão de um susto, eu fui de rapaz. Fiz uma mulher massa, né, mano? É, mano, foi quanto? Meu recorde aqui é 220. O som? Ai, ai! Pô, tem um amigo meu que foi, foi 552! Você me tirou! Ai, eu tô dizendo, mano! Acho que o chefe era, viu? Mano de olho fechado, mano! Só com uma mão, só com uma mão! 552! Irmão, vamos ser mentirosos, irmão, desse jeito aí, viu? Ixi, eu tô dizendo, mano, meu amigo lá, que não imaginário! Amor, tem que te dizer uma coisa? Tem que dominar a mamãe, ela tá passando mal. Tu juro que tu vai, tu não vai sair, juro que eu não vou sair de casa! Tu juro, né? Juro! Pô, vando lá! Tchau, vai lá! Cuidado, viu? Alô! Fala, mano! Vinci! Ei, macho, não acredita! Mulher acabou de sair pra casa da sogra, ó! O que tu tem hoje a noite? Cangalho! Não acredito! Rapaz, mas hoje é hoje que eu só chego amanhã! Papoca, pabaca! Hoje eu vou dormir mais cedo, hoje! Só ia gastar mais uma vez! Jovei sanguinho! Já tá bêbado! Ué, pra agora que eu tomei uma macho! A bicha é boa! Tem uma dorzinha! Tem uma dorzinha! É federal, viu? Mami, presta caneta aí! Vai lá, Duy! Toma esse aqui! Amanhã eu te devolvo, amanhã eu te devolvo, certo? Mas devolvo mesmo! Tá bom! Beleza! O cateto dos candidatos que dá igual a hipotenusa! Essa matéria é muito importante, viu? Vai cair na prova! Entenderam? Entenderam, alunos? Entendi, pastor! Entendi! O que que foi que ele falou? É de porra não pra mim! Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai pro redonha a outra tá para... Ei, mano! Corteu seus reais! Ixi, macho! Iiii... Esqueci a carteira, mano! Passa pra essa aí! Esse negócio! Esqueci a carteira! Vai lá, acerte lá! Depois a gente se acerta! Esqueci a quanto? Macho, vai lá! Depois a gente se acerta! Beleza! Vou fazer isso que eu achar, mas depois a gente se acerta! Olha lá! Valeu! Beleza, mano! Tudo de preto! Que eu sou dos Rock, mano! Dos Rock avoado! Ei, mano! A mãe disse pra não deixar eu jogar um pouquinho nesse teu iPhone 6 aí! Que deixa nada! Não deixa nada! Sabe que... Tu é doida, mano! A mãe disse, né? Não fosse que me teimar, não, né? Já, já, mano! Vamos partir daqui! Engonã! Cena agora! Eu quero ir pro show da Vejana! Tudo é massa! A mãe vai pra cá! Ela disse que se eu chandasse mais eu vou chandar mais! Eu vou ser alguém na vida esse ano! Valame, Deus do céu! Que dor de cabeça! Nunca mais eu bebo nessa vida! Não, mulher! Eu te juro! Não, não, não! Não sinto mais nada por aquele idiota! Que ele... Não! Depois do que ele fez... Morreu! Pra mim morreu acabou! Não sinto mais nada por aquele idiota! Morro! Morro! Quatro! Pra quê? Você tá muito ganhadinho, viu? Não! Não vou fazer nada que você não queira! Vai! Eu venci do... O que? Eu venci do... Você vestou de preta parecendo um urubu! Uma beluga! Eu venci do rock! E tu não cortia velho, garoto safada? Que cara? Tinha até o cabelão por causa do essa safadão! Tocando doido! É o nega dos rogues! Porta sua banda massa! Aromê! Desse de si! Alvejante! Ser bem foge! É só banda chibata do... Então que é o nome de uma música deles? Sei lá! Acho que eles tocaram até no... Tu tá mentindo! Ei, mano! Nunca minto não, viu? Nunca minto! Pai daí, mano! Vamo lá, meu Deus! Já é quatro da manhã! Vou só jogar essa mais uma vez! E aí, meu filho? Beleza! E aí? Não é, macho! É, mano! Não fala mais de nada, não! Não, macho! Mas... Aquele dinheiro lá, mano! Da festa, mano! Nem, mano, macho! Eu não sei! Tô precisando, mano! Ei, macho! Ei, macho! Ei, macho! Não é, macho! Ah, cê sabe, né? Dez anos! Ei, macho! Comenta aí embaixo! Qual a mentira que tu sempre contou na tua vida? E tu não vai dizer que tu não ia clicar no gostei nem compartilhar com a galera! Certo! Porque nós é do rock! Só porque a gente escuta os rock xibata! Às vezes a gente serve flor e tudo mais! Hã? Peraí! Tá com pau! Iiii! Queima! Iiii! Queima! Queima que engará! Iiii! Tá com pau! A fulepa que eu não vou! Iiii! 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 Queima! Iiii! A fulepa! Iiii! 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 Iiii!